As meditações do Osho As meditações do Osho As pessoas estão tão sobrecarregadas por pressões dos moralismos e dos costumes ultrapassados e pelas ansiedades da vida moderna que tornou-se necessário passarem por um profundo processo de limpeza antes que possam descobrir o relaxante e silencioso estado de meditação. Foi com esse enfoque que Osho desenvolveu suas singulares técnicas de meditação ativa. Com essas técnicas aliviamos os stress e as tensões, relaxamos o corpo-mente e entrarmos mais facilmente no estado de meditação. As técnicas de meditação ativa compreendem estágios iniciais com atividades físicas que variam entre um chacoalhar, uma respiração, uma dança e terminam com 15 minutos de relaxamento e silêncio. O praticante experiência um tremendo contraste entre a energia da vigorosa atividade física e a quietude e o silêncio. Músicas foram especialmente compostas para orientar as principais técnicas de meditação criadas por Osho. As músicas não apenas dão um suporte energético e aprofundam a intensidade do processo, como também ajudam a guiar o meditador ao longo dos vários estágios de cada técnica. Essas músicas encontram-se gravadas em CDS. Para se obter uma descrição de cada uma das mais conhecidas técnicas de meditação do Osho, basta clicar nos nomes abaixo. Meditações ativas do Osho ajudam-no a se sentir mais energético e com mais vitalidade permitem lidar com as dificuldades do seu dia a dia de uma maneira mais relaxada e com mais autoconfiança. Aumentam sua criatividade e intuição, trazem uma profunda compreensão e aceitação de si mesmo, melhoram sua saúde e sua sensação de bem-estar, reduzem o estresse e trazem mais alegria e paz para sua vida. O que é meditação? Quando você não está fazendo absolutamente nada, corporalmente, mentalmente, em qualquer nível, quando toda atividade cessou e você simplesmente é, apenas sendo, isso é meditação. Você não pode fazê-la, você não pode praticá-la, você tem apenas que compreendê-la. Sempre que você encontrar tempo para apenas ser, abandone todo o fazer. Pensar também é um fazer, concentração também é um fazer, contemplação também é um fazer. Mesmo que apenas por um único momento você fique sem nada a fazer, simplesmente permanecendo no seu centro, totalmente relaxado, isso é meditação. E uma vez que você tenha descoberto o jeito, você pode permanecer nesse estado tanto tempo quanto quiser. Por fim você poderá permanecer nesse estado durante as 24 horas do dia. Uma vez que você tenha se tornado consciente de como o seu ser pode permanecer sem perturbação, Então, vagarosamente, você pode começar a fazer coisas, mantendo-se alerta para que o seu ser não se agite. Essa é a segunda parte da meditação, a primeira é aprender a simplesmente ser, e em seguida aprender pequenas ações como limpar o chão, tomar um banho, mas permanecendo centrado. Depois você poderá fazer coisas mais complicadas, assim, a meditação não é contra a ação. Não é que você tenha que escapar da vida. Ela simplesmente lhe ensina uma nova maneira de viver. Você se torna o centro do ciclone. A sua vida continua. Continua de uma maneira muito mais intensa, com mais alegria, com mais clareza, mais visão, mais criatividade, Porque você está distanciado, é apenas um observador nas colinas, assistindo simplesmente o que está acontecendo ao seu redor. Você não é aquele que faz, você é o observador. Esse é todo o segredo da meditação. Você se tornar o observador. O fazer continua em seu próprio nível, não há nenhum problema nisso. Cortar madeira, tirar água do poço. Você pode fazer coisas pequenas e coisas grandes. Só uma coisa não é permitida. O seu centramento não pode se perder. Essa consciência, esse estado de observação deve permanecer absolutamente desanuviado, sem perturbação. Osho Osho fala sobre meditação. Não há necessidade de meditar todo o tempo. Umas poucas vezes no dia, e apenas por uns poucos minutos é o bastante. Existem algumas poucas coisas, que se fizer demais podem ser prejudiciais. Por exemplo, os últimos estudos dizem, que se você fizer algum exercício corporal por 20 minutos, e depois fizer o mesmo exercício por 40 minutos, o benefício não será dobrado. E se você fizer por 60 minutos o benefício se tornará prejudicial. É exatamente como quando você come algo que é benéfico. Se você comer muito não será benéfico, isso se tornará prejudicial. Assim, a matemática comum não funciona. Sempre que você encontrar tempo, apenas por uns poucos minutos, relaxe o sistema de respiração, nada mais. Não há necessidade de relaxar o corpo inteiro. Sentado num ônibus, ou num avião, ou num carro, ninguém perceberá que você está fazendo alguma coisa. Apenas relaxe o sistema de respiração. Deixe que ele seja como quando ele está funcionando naturalmente. Então feche os olhos e observe a respiração entrando, saindo, entrando, saindo. Não concentre. Se você concentrar, irá criar problemas, porque então tudo se tornará uma perturbação. Se você tentar se concentrar sentado num carro, então o barulho do carro se tornará uma perturbação. A pessoa sentada ao seu lado se tornará uma perturbação. Meditação não é concentração. Ela é simples consciência. Você simplesmente relaxa e observa a respiração. Em tal observação, nada é excluído. O carro está fazendo barulho, isso está perfeitamente ok, aceite isso. O trânsito está movimentando, isso está ok, faz parte da vida. A pessoa sentada ao seu lado está roncando, aceite isso. Nada é rejeitado. Você não tem que estreitar sua consciência. Concentração é um estreitamento de sua consciência de modo que você se torne focado num ponto, mas tudo mais se torna uma concorrência. Você está brigando com tudo mais porque você tem medo de que aquele ponto seja perdido. Você pode se distrair e isso se torna uma perturbação. Por isso você precisa de isolamento dos hemolaias. Você precisa ir à Índia e para um quarto onde você possa sentar-se silenciosamente, sem ninguém perturbando você de modo algum. Não, isso não é certo, isso não pode se tornar um método de vida. Isso é isolar a si mesmo. Isso tem alguns bons resultados, você se sente mais tranquilo, mais calmo, mas esses resultados são temporários. É por isso que você sente repetidas vezes que aquela sintonia foi perdida. Uma vez que você não tem as condições nas quais ela pode acontecer, ela se perde. A meditação na qual você precisa de certos pré-requisitos, na qual certas condições precisam ser atendidas, não é meditação de modo algum, porque você não será capaz de fazê-la quando estiver morrendo. A morte será uma dispersão. Se a vida dispersa, pense sobre a morte. Você não será capaz de morrer meditativamente, e então toda essa coisa inútil, é perdida. Você novamente morrerá tenso, ansioso, na miséria, no sofrimento e crerá imediatamente o seu próximo nascimento no mesmo padrão. Deixe que a morte seja o critério. Qualquer coisa que possa ser feita mesmo enquanto você estiver morrendo é real, e isso pode ser feito em qualquer lugar. Em qualquer lugar e sem condições como requisito. Se algumas vezes as boas condições estiverem ali, tudo bem, você desfruta delas. Se não, isso não faz qualquer diferença. Mesmo na praça do mercado você pode fazê-la. Não deve haver qualquer tentativa de se controlar a respiração, porque todo o controle é da mente. Assim a meditação nunca pode ser uma coisa controlada. A mente não consegue meditar. Meditação é alguma coisa além da mente, ou abaixo da mente, mas nunca na mente. Assim, se a mente permanecer observando e controlando, isso não é meditação. Isso é concentração. Concentração é um esforço da mente, ela traz as qualidades da mente ao seu ponto máximo. Um cientista se concentra, um soldado se concentra, um caçador, um pesquisador, um matemático, todos se concentram. Essas são atividades da mente. A qualquer tempo medite. Não há necessidade de ter um tempo pré-determinado. Use qualquer tempo que tiver disponível. No banheiro, quando você tiver 10 minutos, simplesmente sente-se debaixo do chuveiro e medite. De manhã, depois do almoço, por 4, 5 vezes, em pequenos intervalos, apenas de 5 minutos, medite, e você verá que isso se tornará uma constante nutrição. Não há necessidade de fazê-la por 24 horas. Apenas uma xícara de meditação é o bastante. Não precisa beber todo o rio. Apenas uma xícara. E faça isso o mais fácil possível. O fácil é o certo. Faça o mais natural possível. Simplesmente faça quando você encontrar tempo. E não faça disso um hábito, porque todos os hábitos são da mente. Na verdade, a pessoa real não tem qualquer hábito. Osho, no Tintu Lose Good Uriade, Capitão 5.1 Meditação dinâmica de Osho A meditação dinâmica dura uma hora em 5 estágios. Pode ser feita sozinho, mas, será mais eficaz se feita em grupo. É uma experiência individual, portanto você deve permanecer desligado dos outros ao seu redor e manter seus olhos fechados. Melhor usar uma venda nos olhos. Venha com o estômago vazio e use roupas folgadas, confortáveis. Esta é uma meditação na qual você tem que estar continuamente alerta, conscio, atento, a tudo o que você fizer. Permaneça uma testemunha. Não se perca. Enquanto você está respirando, você pode esquecer. Você pode se tornar um com a respiração de tal maneira que você se esquece da testemunha. Então você perde o ponto. Respire tão rápido quanto possível, tão profundo quanto possível. Ponha toda a sua energia nisso, mas permaneça uma testemunha. Observe o que está acontecendo como se você fosse apenas um espectador, como se a coisa toda estivesse ocorrendo com outra pessoa, como se a coisa toda estivesse acontecendo no corpo e a consciência está apenas centrada e observando. Esse testemunhar tem que acompanhar todos os três estágios. E quando tudo para, no quarto estágio você fica completamente inativo, congelado, então essa atenção chegará ao seu pico. Primeiro estágio. Dez minutos. Respire rapidamente pelo nariz, concentrando-se na exalação. O corpo cuidará de inalação. Faça isso tão rápido e tão firmemente quanto possível. Continue até que você literalmente se torne a respiração. Use os movimentos naturais do corpo para lhe ajudar a estruturar sua energia. Sinta a sua energia se firmando, mas não a molesta durante esse primeiro estágio. Segundo estágio. Dez minutos. Dez minutos exploda. Expresse tudo o que precisa ser jogado fora. Fique totalmente louco. Grite, br, chore, salte, sacuda, dance, cante, ria. Jogue-se para os lados. Não segure nada, mantenha todo o seu corpo em movimento. Representar um pouco no princípio ajuda. Não permita que sua mente interfira com o que está acontecendo. Seja total, de todo o coração. Terceiro estágio. Dez minutos com os braços erguidos. Salte seguidamente gritando o mantra, Uh, 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 tão forte e profundamente quanto possível. Cada vez que seus pés tocarem o chão, deixe o som do mantra martelar forte no seu centro sexual. Dê tudo o que puder, não segure nada. Quarto estágio. Quinze minutos pare. Congele onde quer que você esteja, na posição que você estiver. Não ajeite seu corpo de maneira nenhuma. Uma tossida, um movimento, qualquer coisa de separar o fluxo da energia e o esforço estará perdido. Seja uma testemunha a tudo o que aconteça com você. Quinto estágio. Quinze minutos célebre através da dança, expressando sua gratidão para com o todo. Carregue sua felicidade com você pelo resto do dia. Se você não pode fazer barulho onde você está meditando, há uma maneira alternativa. Ao invés de lançar os sons para fora, deixe que a catarse do segundo estágio aconteça inteiramente através dos movimentos do corpo. No terceiro estágio, o som U pode ser martelado silenciosamente por dentro. Dois, meditação Kundalini de Osho. Esta meditação dura uma hora e tem quarto estágio, três com música e o último sem música. A Kundalini atua como uma banho energético, sacudindo suavemente. Você libera seu dia e fica refrescado e tranquilo. Primeiro estágio. Quinze minutos solte-se e deixe seu corpo todo chacoalhar, sentindo a energia vindo de seus pés. Movimente-se e torne-se o chacoalhar. Seus olhos podem ficar abertos ou fechados. Permita o chacoalhar. Não fique de pé em silêncio, sinta a energia chegando e quando seu corpo começar a tremer, coopere, mas não seja o fazedor. Desfrute disso, alegre-se com isso, permita, receba, dê boas-vindas, mas não deseje isso. Se você forçar, isso se torna um exercício, um exercício físico, corporal. Então o chacoalhar estará lá, mas apenas na superfície. Ele não penetrará em você. Você irá permanecer sólido, como uma rocha por dentro. Você irá permanecer o manipulador, o fazedor e o corpo estará apenas seguindo. O corpo não é o problema, você é o problema. Quando digo sacuda, estou falando de sua solidez, seu ser endurecido deve sacudir até as fundações para que se torne líquido, fluido, derretido. E quando seu ser endurecido se tornar líquido, seu corpo seguirá. Assim não há nenhum tremer, apenas tremor. Portanto ninguém está fazendo isso, está simplesmente acontecendo. Segundo estágio 15 minutos dance, da maneira que você sentir, deixe que todo seu corpo se movimente como quiser. Novamente seus olhos podem permanecer abertos ou fechados. Terceiro estágio 15 minutos feche seus olhos e relaxe, sentado ou de pé, observando, testemunhando, tudo o que acontece dentro e fora de você. Quarto estágio 15 minutos com os olhos fechados, deite-se e relaxe. 3 Meditação na Dabrahma de Osho A meditação na Dabrahma dura uma hora e tem três estágios. É um método sentado, no qual o som nasal e os movimentos das mãos criam um equilíbrio interior, uma harmonia entre a mente e o corpo. Adequada para qualquer hora do dia, tenha o estômago vazio e depois, permaneça inativo por pelo menos 15 minutos praticando a Nada Dabrahma. Lembre-se de que deve se deixar o corpo e a mente ficarem totalmente juntos, mas você tem que se tornar uma testemunha. Deixe de lado o corpo e a mente, e lentamente, suavemente saia pela porta dos fundos, sem nenhuma luta, nenhum conflito. Eles estão bebendo, você sai e os observa do lado de fora. Oxo Primeiro estágio 30 minutos Sente-se numa posição relaxada com olhos fechados. Comece a fazer o som nasal 1, com os lábios fechados, alto o suficiente para ser ouvido por outros ao seu redor. Isso irá criar uma vibração pelo corpo todo. Você pode visualizar um tubo ou com um recipiente vazio, preenchido apenas com as vibrações do som 1. Chegará a um ponto em que o som continua por si mesmo e você se tornará apenas um ouvinte. Não existe nenhuma respiração especial e você pode alterar o tom ou mover o corpo, de maneira suave e lentamente, se sentir que gosta disso. Segundo estágio 15 minutos O segundo estágio é dividido em duas sessões de 7 minutos e meio cada uma. Na primeira metade move as mãos, com as palmas para cima, num movimento circular para fora. Começando no umbigo, ambas as mãos se movem para frente e então se dividem para fazer dois grandes círculos opostos, para a esquerda e para a direita. Os movimentos devem ser tão lentos que, às vezes, parece não existir nenhum movimento. Sinta que você está dando energia para o mundo exterior, para o universo. Depois de 7 minutos e meio vira as mãos, palmas para baixo, e comece a movê-las na direção oposta. Agora as mãos se afastam externamente para os lados do corpo e voltam em direção ao umbigo. Sinta que está recebendo energia para dentro. Assim como no primeiro estágio, não iniba qualquer movimento lento e suave do restante do corpo. Terceiro estágio Esta é uma meditação dançante de 65 minutos de duração em 3 estágios, com música especificamente criada para ela. Desaparecendo na dança, relaxando no silêncio e na tranquilidade, é a rota interior para este método. Esqueça do dançarino, o centro do ego, torne-se a dança. Essa é a meditação. Dance tão profundamente que você esquece completamente que você está dançando e comece a sentir que você é a dança. A divisão tem que desaparecer, assim isso se torna uma meditação. Se a divisão estiver presente, então é apenas um exercício, agradável, saudável, mas não pode ser tido como espiritual. É apenas uma simples dança. A dança é boa em si mesma. Até onde for, ela é boa. Após isso, você se sentirá refrescado, jovem. Mas isso ainda não é meditação. O dançarino tem que ir, até que somente a dança permaneça. Não fique de pé ao lado, não seja apenas um observador. Participe. E seja brincalhão. Lembre-se sempre da palavra brincalhão. Para mim ela é muito básica. Oxo. Primeiro estágio. 40 minutos. Com os olhos fechados, dance como o que possuído. Deixe seu inconsciente assumir o controle totalmente. Não controle seus movimentos, nem seja uma testemunha para o que está acontecendo. Apenas seja total na dança. Segundo estágio. 20 minutos. Mantendo os olhos fechados, deite-se imediatamente. Fique em silêncio e relaxado. Terceiro estágio. Cinco minutos cérebro dançando e deleite-se. Cinco, meditação no Dimensions de Osho. Este é um método poderoso para centrar nossa energia no ara, a área exatamente abaixo do umbigo. Ela está baseada numa técnica Sufi de movimentos para conscientização e integração do corpo. Por ser uma meditação Sufi, esta é livre e não séria. De fato ela é tão não séria que você pode até mesmo sorrir enquanto a prática. Esta é uma meditação de três estágios com uma hora de duração. Durante os primeiros dois estágios os olhos permanecem abertos, mas não focados em coisa alguma. Durante o terceiro estágio os olhos ficam fechados. A música, criada especificamente para essa meditação, começa lentamente e vai gradualmente, ficando cada vez mais rápida, como uma força enaltecedora. Primeiro estágio. Movimento Sufi. Trinta minutos. Uma dança continua num conjunto de seis movimentos. Com os olhos abertos, fique de pé num lugar e coloque a mão esquerda sobre o coração e a direita sobre o ara. Fique quieto por alguns momentos, apenas ouvindo a música para ficar centrado. Esse estágio da meditação inicia lentamente e aumenta em intensidade. Se você estiver fazendo-a juntamente com outros, você pode sair fora da sincronicidade com os outros e achar que você cometeu um erro. Quando isso acontecer, apenas pare, veja onde os outros estão, e depois retorne para o mesmo ritmo e tempo como todos. Quando o sino tocar, comece a sequência como descrita abaixo. Os movimentos procedem sempre do centro, ou do ara, usando a música para manter o ritmo correto. Os quadris e os olhos acompanham a direção do movimento da mão. Use movimentos graciosos num fluxo contínuo. Sons show em voz alta são emitidos a partir da garganta em sincronicidade com os sons da gravação. Repita essa sequência de 6 movimentos continuamente por 30 minutos. A sequência 1. Põe as costas das mãos juntas apontando para baixo sobre o ara. Inalando pelo nariz, traga as mãos até o coração e encha-as de amor. Exalando, faça o som show com a garganta e envie para o mundo. Ao mesmo tempo, move o braço direito, com os dedos estendidos e a palma para baixo, e o pé direito adiante, e move a mão esquerda de volta para o ara. Retorne à posição original com ambas as mãos sobre o ara. 2. Repita esse movimento com o braço e o pé esquerdo. Retorne à posição original com ambas as mãos sobre o ara. 3. Repita esse movimento com o braço e o pé direito, virando-se lateralmente à direita. Retorne à posição original com ambas as mãos sobre o ara. 4. Repita esse movimento com o braço e o pé esquerdo, virando-se lateralmente à esquerda. Retorne à posição original com ambas as mãos sobre o ara. 5. Repita esse movimento com o braço e o pé direito, virando-se diretamente para trás pelo lado direito. Retorne à posição original com ambas as mãos sobre o ara. 6. Repita esse movimento com o braço e o pé esquerdo, virando-se diretamente para trás pelo lado esquerdo. Retorne à posição original com ambas as mãos sobre o ara. Esse estágio termina quando a música para. O segundo estágio começa com uma nova música. Segundo estágio. Girando por 15 minutos comece colocando o dedo do pé direito sobre o dedo do pé esquerdo. Cruze os braços sobre seu peito e abrace a si mesmo. Sinta amor por você mesmo. Quando a música começar, curve-se para a existência, por esta ter lhe trazido aqui para essa meditação. Quando o ritmo da música mudar, comece girando para o lado esquerdo ou para o direito, o que for melhor para você. Se você girar para a direita, põe o pé e o braço direito à direita e o braço esquerdo na direção oposta. Quando você começa a girar, você pode mudar suas mãos para qualquer posição que lhe pareça boa. Se você não tiver girado antes, então vá bem devagar a princípio e uma vez que sua mente e corpo ficam aclimatados aos movimentos, o corpo irá naturalmente mais rápido. Não force a si mesmo a ir logo mais rápido. Se você ficar tonto ou sentir que é demais para você, você pode parar sem problemas e ficar de pé ou sentar-se. Para finalizar o giro, pare e cruze os braços sobre o peito e coração. Terceiro estágio. Quinze minutos de silêncio. Deite-se sobre a barriga com os olhos fechados. Deixe suas pernas abertas e não cruzadas para permitir toda a energia que você acumulou fluir através de você. Não há nada a fazer senão apenas ficar com você mesmo. Se for desconfortável deitar-se sobre sua barriga, deite-se de costas. Um gongo indicará o final da meditação. 6. Meditação Mandala de Osho Esta é outra técnica poderosa que gera um círculo de energia, resultando num centramento natural. São quatro estágios de 15 minutos cada. Primeiro estágio. 15 minutos com os olhos abertos. Corra sem sair do lugar. Comece devagar e gradualmente. Vá cada vez mais rápido. Eleve seus joelhos tanto quanto possível. Respirando profunda e uniformemente irá movimentar a energia interior. Esqueça a mente e o corpo. Continue indo. Segundo estágio. 15 minutos. Sente-se com os olhos fechados e a boca aberta e relaxada. Gire suavemente seu corpo a partir da cintura, como uma haste balançando ao vento. Sinta o vento lhe balançando de um lado para o outro, para frente e para trás. Isso guiará sua energia desperta para o centro do umbigo. Terceiro estágio. 15 minutos. Deite-se de costas. Com os olhos abertos e a cabeça imóvel, movimente os olhos no sentido horário. Deixe seus olhos girarem totalmente em suas órbitas, como se você estivesse seguindo um grande relógio, tão rápido quanto possível. É importante que a boca permaneça aberta e a mandíbula relaxada com uma respiração suave e uniforme. Isso irá trazer as energias centradas para o terceiro olho. Quarto estágio. 15 minutos. Feche seus olhos e fique quieto. 7. Meditação Virling de Osho, Jiru Sufi. O Jiru Sufi é uma das técnicas mais antigas, uma das mais vigorosas. Ela é tão profunda que mesmo uma simples experiência pode lhe tornar totalmente diferente. Gire com os olhos abertos, assim como as crianças pequenas giram, como se seu ser interior tivesse se tornado um centro e todo o seu corpo fosse como uma roda, movendo-se, como um torno de oleiro, movendo-se. Você está no centro, mas o corpo todo está se movendo. Primeiro estágio. 45 minutos. Mantenha seus olhos abertos e sinta o ponto central de seu corpo. Levante os braços até a altura dos ombros, com a palma da mão direita para cima e a palma da mão esquerda para baixo. Comece a girar em torno de seu próprio eixo. Deixe seu corpo ficar suave. Comece lentamente e após 15 minutos, vá girando gradualmente cada vez mais rápido. Você se torna um vórtice de energia. Na periferia uma tempestade de movimento, mas a testemunha no centro silenciosa e tranquila. Segundo estágio. 15 minutos. Deixe seu corpo cair no chão quando a música parar. Isso pode acontecer antes. Vire-se e fique de costas sobre seu estômago imediatamente para que seu umbigo fique em contato com a terra. Sinta seu corpo misturando-se com a terra. Mantenha seus olhos fechados e permaneça passivo e silencioso. Oito, meditação Chakra Sondis de Osho. A técnica Chakra Sondis pode ajudar você a se tornar consciente e experienciar cada um dos sete chakras. Esta técnica é passiva, usa sons e músicas para abrir e trazer consciência aos chakras. A técnica capacita-o a trazer o silêncio para sua vida diária. Primeiro estágio. 45 minutos de pé, sentado confortavelmente ou deitado, como você preferir. Mantenha sua coluna reta e o corpo relaxado. Respire mais com o abdômen do que com o peito. Os sons devem ser feitos com a boca aberta e o maxilar relaxado. Mantenha a boca aberta por todo o tempo. Feche os olhos e escute a música. Sinta a música vibrando dentro do primeiro chakra. Aos poucos comece a emitir sons dentro do primeiro chakra. Você pode se manter em um único tom ou numa variedade de tons. Deixe a música guiar você. Esteja relaxado e sinta os sons, pulsando bem no centro do chakra, mesmo que, no princípio, isso pareça ser simples imaginação. Você pode usar a imaginação para ajudá-lo a sintonizar-se com o chakra. A imaginação poderá levá-lo a uma experiência de vibração interior em cada centro. Após fazer sons no primeiro chakra, você ouvirá no CD os tons, se mudando para uma graduação mais alta. Isso é a indicação para fazer e sentir o som no segundo chakra. Este processo é repetido até o sétimo chakra. A medida em que você sobe chakra por chakra, deixe que os seus sons assumam tons cada vez mais altos. Após ouvir e fazer sons no sétimo chakra, os tons vão descendo um a um através de todos os chakras. A medida que os tons vão descendo, ouça e faça os sons em cada chakra. O total dessa descida dura cerca de dois minutos. Sinta o interior da seu corpo, tornando-se o cu como uma flauta de bambu, permitindo que os sons ressoiem desde o topo de sua cabeça até a base da espinha. Ao final da sequência, você perceberá uma pausa antes de se iniciar a próxima sequência. Este movimento de subida e descida do som será repetida três vezes num total de aproximadamente 45 minutos. Não há necessidade de se criar imagens, mas simplesmente estar receptivo caso apareçam visualizações em cada chakra focalizado. Segundo estágio 15 minutos após a última sequência de sonhos, permaneça sentado ou deitado, em silêncio e com os olhos fechados. Um sino tocará ao completar os 15 minutos de silêncio. Permaneça em silêncio e não ponha atenção em qualquer coisa em particular. Seja apenas um observador do que quer que esteja acontecendo dentro de você. Permaneça relaxado e não emita julgamentos, análises ou qualquer tipo de raciocínio. 9. Meditação Chakra Breating de Osho A técnica Chakra Breating pode ajudar você a se tornar consciente e experienciar cada um dos sete chakras. Esta técnica é ativa, usa respiração rápida e profunda, e movimento do corpo acompanhado por sons, músicas para abrir e trazer consciência e vitalidade aos chakras. A técnica capacitou a trazer o silêncio e vitalidade na sua vida diária. Primeiro estágio 45 minutos Respirando nos chakras, fique de pé, com os pés abertos, separados com distância igual a seus quadris ou ombros. Deixe o seu corpo estar solto ou relaxado. Feche os olhos e, com a boca aberta, respire profunda e rapidamente no primeiro chakra. À medida em que você respira, ponha atenção na área pélvica do seu corpo, onde o primeiro chakra está localizado. Igual em fase deve ser dada, tanto na inspiração como na expiração. Não force a sua respiração. Respire dentro de um ritmo confortável, com que permita a você se tornar consciente das percepções e sensações de cada chakra. Respire dentro do primeiro chakra, até ouvir um sino, que indica o começo da respiração no segundo chakra. Cada vez que ouvir um sino, mude a sua respiração rápida e profunda para o próximo chakra, o terceiro, depois o quarto, o quinto, o sexto e com o último sino o sétimo chakra. À medida em que sobe de chakra para chakra, a sua respiração deve se tornar mais rápida, suave, de tal maneira que você ao chegar no sétimo chakra, estará respirando duas vezes mais do que respirava no primeiro. Enquanto estiver respirando é útil sacudir o corpo, inclinando-o, esticando-o, ou fazendo girar a sua pélvis, e movimentando suas mãos da melhor maneira que sentir, mas mantendo os seus pés presos ao chão. Permita seus pés, joelhos e quadris e outras juntas se tornarem como molas, de maneira que uma vez que você ativa a sua respiração e corpo, o movimento se torne e continue sem esforço. Deixe sua consciência permanecer primeiramente com a sensação dos chakras, mais do que com a respiração ou movimento do corpo. Depois de respirar no sétimo chakra, você ouvirá três batidas de sino. Este é o sinal para deixar sua respiração e consciência voltar a descer através de cada chakra. À medida em que você desce respirando, permita que sua respiração se torne mais lenta a cada chakra. Deixe a energia fluir para baixo, por ela mesma, a partir do sétimo chakra para incluir todo o espectro da energia do chakra, do topo da cabeça ao mais baixo. Como sete cores misturadas em um arco-íris, essa descida da respiração dura dois minutos e você decide quanto tempo respirar em cada chakra. Depois que você terminar essa sequência, permaneça em pé por alguns minutos, antes de começar a próxima sequência. Essa sequência de respiração, subindo e descendo, deve ser repetida três vezes, num total aproximado de 45 minutos. Se você não sentir a energia dos seus chakras no início, basta respirar na área onde eles estão localizados, lembre-se de não forçar a respiração. Ao contrário, permita que a respiração e o movimento do corpo sejam como uma ponte que leve você para as sensações e qualidades de energia de cada chakra. Torne-se sensitivo às diferentes qualidades de cada chakra, que virá a você não através da força, mas através da consciência e paciência. Segunda estágio 15 minutos sentado após a terceira sequência de respiração, sente-se com os olhos fechados em silêncio, por pelo menos 15 minutos. Ou mais se você desejar. Assim que você se sentar, não ponha atenção em qualquer coisa em particular. Permita a você mesmo tornar-se consciente e observar qualquer coisa que estiver acontecendo em seu interior. Lembre-se, a pessoa deve estar relaxada e permanecer um observador a qualquer coisa que estiver acontecendo e não emitir juízo. 10. Meditação Gori Shankar de Osho Esta técnica noturna consiste de quarto e estágios de 15 minutos cada. Os primeiros dois estágios são uma preparação para um latiã espontâneo do terceiro estágio. Se a respiração for feita corretamente no primeiro estágio, o dióxido de carbono formado na corrente sanguínea fará você se sentir tão alto quanto o Gori Shankar, Monte Everest. Primeiro estágio 15 minutos Sente-se com os olhos fechados. Respire profundamente pelo nariz, enchendo os pulmões. Segura a respiração tanto tempo quanto possível, então exale suavemente pela boca e mantenha os pulmões vazios por tanto tempo quanto for possível. Continue esta respiração por todo este estágio. Segundo estágio 15 minutos Retorne a respiração normal e contemple suavemente a chama da vela ou uma luz azul cintilante. Mantenha seu corpo quieto. Terceiro estágio 15 minutos com os olhos fechados. Fique de pé e deixe seu corpo solto e receptivo. Permita seu corpo mover-se suavemente para onde ele quiser. Não faça movimento, apenas deixe que ele aconteça gentil e graciosamente. Quarto estágio 15 minutos Deite-se com os olhos fechados, silencioso e quieto. Este é um guia de orientação. Coloque uma música ou os sons pertinentes para a execução da prática. Boa meditação 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 Boa meditação